Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Ou não sabeis, irmãos, falo a versados na lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Quando estávamos na morte, as paixões pecaminosas que, através da lei, operavam em nossos membros, produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos. E, assim, podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como vínhamos falando, ora Paulo fala aos pagãos, ora Paulo fala aos judeus. E aqui, pagãos é cristãos que vêm do paganismo e cristãos que vêm do judaísmo. Aqui, mais claramente, ele está falando para os versados na lei. Ele fez questão de ilustrar isso, porque ele tinha gastado um pouco mais de tempo da sua carta aos que não têm origem judaica. E, igualmente importante, ele fala, e aí ele traz a observância da lei como pano de fundo, como uma ideia a ser aceita por aqueles que são de origem judaica, porque eles não têm como discordar disso. Ele faz uma comparação muito óbvia para qualquer judeu. Quando uma mulher está casada com um homem, ela está ligada a ele. E se ela se unir a outro homem, ela é chamada de adulta. Por quê? Porque a lei obriga que ela seja fiel, assim como o homem também, obviamente. Mas, a mulher, historicamente, era muito menos favorecida. Se fala do adultério da mulher, mas não se fala do adultério do homem. Mas a lei valia para os dois. Então, Paulo está dizendo que, no versículo 4, assim a mulher casada, no versículo 2, desculpa, assim a mulher casada ficará livre do marido, ficará livre da lei do marido, enquanto ele vive, é, da lei do marido, se ele morrer. Versículo 3, por isso, quando, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se vier a viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei. E aí, todo mundo entendeu. Aí, vem o versículo 4. De modo análogo, ou seja, na mesma analogia, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei. Ou seja, foi para a cruz. Lá na cruz foi inaugurada, claro, estou em todo um processo, né? Quando, na última ceia, Jesus fala, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e a eterna aliança, que será derramado. Opa! Será derramado. Mas já está ali. Ou seja, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, é esse tríduo. Nós celebramos isso. Quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. Domingo da ressurreição já é a ressurreição, mas sábado já é páscoa. Nós celebramos. Tudo isso aí começa na quinta-feira com o quê? Lava-pés? Mas a missa não tem esse nome. A missa é a missa da ceia do Senhor. A instituição da Eucaristia. Porque lá, de maneira incruenta, acontece já esse sacrifício de Cristo. Essa entrega. E na cruz, de maneira cruenta. Ou seja, de fato, Jesus derrama o seu sangue. E sente todas as dores daquele martírio. É isso que Paulo está falando aqui. Que a lei, o pecado, tudo aquilo que era antigo, morre na cruz. Morreu. Com Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas imperfeições. Tudo foi para a cruz. Morreu. Para ressuscitar um homem novo. Um corpo glorioso. Então, Paulo está dizendo para nós. Meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fosses mortos para a lei, para pertencer-lhes a outro. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzir frutos para Deus. E morrer para a lei é deixar de agir como quem precisa fazer as coisas e dar seus méritos para que assim mereça a salvação. Paulo está dizendo, não é assim que se salva alguém. E ele já falou tudo isso antes. Ele já preparou tudo. Mas agora ele está fazendo questão de deixar tudo bem claro. Para que ninguém, ninguém tenha dúvida. De que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que se alcança a salvação. Versículo 5. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que, através da lei, operavam em nossos membros, produziam frutos de morte. Por quê? Porque a gente conheceu o pecado pela lei. A consequência do pecado já estava no mundo, que era a morte. Mas saber que era a lei que nos mostrou. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Está vendo? Isso aqui te afasta de Deus. Isso aqui está errado. Mas, mesmo assim, a gente fazia. A gente estava fazendo o erro. Então, merecendo a morte. Aí Jesus pega e traz isso, derramando seu sangue e paga com sacrifício único todos os pecados. E aí, a lei, do jeito que era vivida, já não é mais necessária. A lei de Cristo é o fundamento, a base daquilo que foi ensinado lá atrás, nos dez mandamentos, e que Jesus simplificou em dois. Ou melhor, em um. Amai-vos-os aos outros, como eu vos amei. É claro que, se nós vivermos assim, nós vamos cumprir todos os mandamentos, toda a lei. Mas é necessário que a gente saiba, né? A gente entenda o que são os dez mandamentos, porque senão é muito fácil da gente esquecer e acabar não vivendo na graça de Deus. E a graça de Deus está em sermos discípulos de Jesus, batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, sendo filhos de Deus. Para que? Olha o versículo 6. Agora, porém, estando livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, morrido para o pecado. E assim, podermos servir em novidade de Espírito e não na caducidade da letra, da lei. Você está falando para os letrados. Você está falando para os judeus convertidos. Mas você que talvez, como eu, como tantos que podem estar ouvindo, já tem uma vida de igreja aí, já tem uma caminhada, conhece como se deve viver. Essa palavra é para a gente. Será que com o tempo a gente não achou que era porque a gente era muito bom? Porque a gente já percebeu que algumas virtudes cresceram? E a gente consegue viver bem na presença de Deus, mas já não estamos contando com a graça dEle, já esquecemos que quem nos sustenta é Ele. Então é a hora da gente parar para pensar. Para que a gente não caia num erro. São Paulo está dizendo que nós somos chamados a viver um novo amor. Como a analogia que ele faz, né? Tendo morrido o antigo, a gente abraça o novo. E o antigo é o pecado, que de alguma forma a gente amava. Porque nos dava algum prazer, algum ganho. Embora gerasse a morte no final, agora nós temos um novo amor, Cristo, que só nos dá vida e alegria. Vamos anotar no nosso diário. Só tem princípio eterno aqui para você anotar e anota mesmo para valer. Do versículo 1 ao versículo 6. E anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib? É isso mesmo. Todos os dias temos vídeos aqui no canal, você é convidado a fazer conosco essa experiência. E olha, coragem, porque você precisa perseverar. Para começar direitinho, conforme o método ensina, entra aqui na descrição do vídeo que você vai saber por onde deve começar. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que você vai saber por onde deve começar o método A Bíblia no meu dia a dia.